Salve galerinha, salve o pessoal daí da sala de sinais, a nossa sala lá no telegrama, onde eu passo os meus calls, onde eu passo os sinais, as minhas entradas pra vocês copiarem. Pessoal que tá copiando direitinho, tá no lucro e agora novamente, hoje segunda-feira, vamos fechando aí com 18,50, já chegou a bater em 20 dólares. A gente sempre gosta de esticar um pouquinho a operação, mas olha só gente, você tá começando agora, tá com uma continha aí de 200 dólares. Eu tô seguindo a mesma conta pra poder acompanhar vocês, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem, deu 10, 15, 20 dólares, por exemplo, deu 20 dólares, hoje chegou a dar 20 dólares, agora vai dando 18,50, normal, que tem essa oscilação, né? Você fecha, tá? Você vai fechar aí com 10% de ganho em cima da sua conta de 200 dólares, bota 20 dólares no bolso e aguarda o próximo call, não tem problema nenhum. Você só não vai fechar e entrar na metade já do movimento, depois que o movimento, depois que ele tá andando, tipo assim, você fechou aqui, digamos aqui, 12,17 vai dando agora o SD chefinho, né? O SD franco suíço. Aí você fechou, botou o dinheiro no bolso e aí andou um pouco mais, você olha, ah, vou entrar de novo. Não, você tem que esperar um novo call, tá? Então olha só, a gente teve um novo call nessa operação, eu acho que foi lá pra... Eu acho quinta-feira passada, tá? Foi nesse quendo aqui, hoje é segunda, aqui, hoje é segunda, eu não sei se quendo aqui é de hoje, peraí. Dia, pum, dois. É de amanhã já, é que já tá formando, então é esse aqui mesmo, tá? Então foi sexta-feira, sexta-feira eu dei esse call aqui, ó, tá? Foi no fechamento desse quendo aqui, ele volta, foi na quinta-feira, foi no fechamento desse, volta pra arrepiar a galera lá, ó, quase chega até no zero a zero da outra entrada nossa e depois ele vem com tudo, tá? Então isso vai acontecer, agora não pode, voltou ali 300, 400, 500 pontos, você parar, bater e zerar. Porque aí você vai acabar ficando prejuízo, você vai tomar um pau atrás do outro, tá? Tem que ter paciência de aguardar, tá? Então muitas vezes a gente entra e volta, tá? Nessa operação aqui, ele bateu aqui, deixa eu dar uma olhada quantos pontos foram pra cima aqui do nosso ponto de entrada foi aqui, né? Ó, ah, peraí, ó, ele bate quanto lá? 600 pontos, tá? Então pra quem não tinha entrado nessa, pra quem não entrou nessa operação, não chegou a ficar negativo porque uma coisa segurava a outra. Mas pra quem entrou somente na segunda chamada, no segundo call, deu uma arrepiada, né? Você vê, eu vou voltar lá, uma média de 5, 6 dólares, mas olha só, agora sua operação aí tá com quanto? Deixa eu ver aqui, o ST-Chefinha, ela sozinha tá com 2,70 de lucro. Aqui eu tenho duas operações que vai dando aí 12 dólares, né? Então, vale a pena, vale a pena dar uma segurada. E se você ainda não tá confortável em segurar, começa, como eu falei, pela conta simulada pra você aprender como eu faço meus trades, aprender a minha estratégia e conseguir segurar junto comigo. Eu sei que não é fácil não, porque eu também tive essa dificuldade quando eu comecei, tá? Não é que ninguém é melhor que ninguém, é só uma questão da prática e você confiar na sua estratégia, tá bom? Então, quando eu comecei, eu também chegava a duvidar. Eu falei, pô, o negócio tava dando aí 5 dólares, agora tá 4 dólares negativo, pô, eu dei mancado de não ter saído. Aí depois eu via pra 15, 20, 30, 40, 50 dólares, eu falei, opa, pera aí, cara, o negócio é por aqui mesmo, tem que segurar, tá? Mas, no início, se você quiser, tipo, você tá começando a botar dinheiro no bolso, deu 5 dólares, deu 10 dólares, deu 15 dólares, fecha a operação, aguarde o próximo call, tá bom? Então tá aí, essa aí foi dada na... essa que foi aquela operação que eu dei chamada aí na quinta-feira passada. A operação de ontem, é... ontem à noite, como é que ela tá indo aqui? Tá dando um dólinha aí, tá patinando um pouquinho, já chegou a dar 2 dólares, agora começa a querer subir um pouquinho. Cara, eu tô confiando muito nisso aqui, não, não posso falar isso pra vocês, não. Mas qualquer coisa que se eu achar que volta aqui, porque eu ainda acho que isso aqui pode tomar uma tendência de alto pra dar uma revertida legal, tá? Quebrar essa minha linha de tendência aí, provavelmente eu devo pular fora e vocês serão os primeiros a saber. Mas por enquanto ela vai dando aí, se alguém não estiver confortável, vai e fecha a operação. Eu vou segurar. Ah, o que mais? NZD CAD é outro chato também, que tá patinando já tem alguns dias também. Lembrando que amanhã... NZD CAD. Lembrando que amanhã a gente tem notícia, tá? Então basicamente eu tenho já uma bandeirinha de alta formada aí. Só que amanhã tem o governo lá, o que eles chamam de governo, governador. Tá, mas é o... A gente tem o governo da neozelandês lá falando, speech não sei nem sobre o que que é. Eu só quero saber na hora que começar a falar como é que o mercado vai se comportar, tá? A princípio é alta pra gente aí, tem a bandeirinha já formada, já rompeu a linha de tendência, acima das minhas médias móveis, média móvel curta virada pra cima, tá? Tá, é o Max Collor indicando compra, tá tudo indicando compra aqui, tá tudo indicando já uma reversão. Vem fazendo aí um V, né? E esse V pode se transformar nem que seja um topo duplo, que é exatamente lá onde tá a minha saída, que é esse ponto aqui. Então a gente ainda teria um bom pedaço ainda pra ele andar aí. Se sair aqui nesse ponto aqui... Deixa eu só colocar porque senão não vou conseguir ver aqui. Eps! É mais fácil eu medir por aqui, pô. Vai dar mais ou menos aí, dependendo do valor do PIB dele, 1.500, vai medir 14, 15, 16 dólares, tá bom? É basicamente só, é isso então. Nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco operações. Na verdade a gente vai contar como sendo quatro, porque em USD-Chefinho, USD-Franco Suíço nós estamos em duas. E todas elas dando lucro, já chegaram aí a 20 e poucos dólares, agora vai fechando aí a média 17, 90, 18 dólares, tá? Finalzinho do dia, nada pra fazer, a não ser quem queira fechar alguma operação aí. Fica à vontade, se quiser fechar todas, quem tiver montado, fica à vontade e aguardo um novo sinal. Daqui a pouco eu começo a escanear os gráficos do diário, tá? Pra ver se vai ter alguma entrada e tendo alguma coisa eu já coloco lá no grupo. Copia e cola, exatamente como eu coloco lá. Se tiver alguma alteração no stop móvel, eu já passo pra vocês, vocês já fazem a alteração no stop móvel junto comigo. Eu sei o seguinte, tô recebendo bastante feedback. Galera que tá seguindo bonitinho, na risca, tem uns que até dizem, rapaz, tem hora que dá um suador, dá. Dá mesmo, cara, tá? Mas é muito gostoso quando você chega no outro dia, você vê 15, 20 dólares, 25 dólares, 30 dólares ainda na sua conta, tá? É muito gostoso, vale a pena. E tudo, como eu falei, é tudo uma questão do costume. Então no começo vai ser mais difícil vocês conseguirem segurar a operação. São operações longas, são operações pelo gráfico diário, pelo gráfico 12 horas, tá? Mas, sinceramente, vale a pena. Vai por mim. Segue os calls direitinho, copia e cola, tá bom? Sala, por enquanto, tá restrita a quem tem o curso. Eu reabri o curso do Max Forks. Quem quiser fazer o curso, 390 reais, pode parcelar em até 12 vezes, vai dar 12 vezes aí, 30 reais. E enquanto estuda, vai seguindo os meus calls e já vai botando dinheiro no bolso. Enquanto aprende, vai botando dinheiro no bolso. Porque os meus calls é tudo que você precisa fazer, copiar e colar. Valeu? Abração, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos ver, eu acho que a gente se vê amanhã. Abraço, tchau. Pessoal do grupo, eu vejo hoje à noite. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.